Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora de educação infantil Luana Oliveira. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre as nossas emoções. Isso mesmo! E eu trouxe uma caixa aqui com uma surpresa para mostrar para vocês. Vamos descobrir qual vai ser nossa primeira surpresa? Olha! Que legal! Olha esse rostinho! Será que ele está feliz? O que vocês acham? É a alegria! Nós ficamos alegres quando nós ganhamos um presente, um abraço ou um beijo da mamãe. Vamos ver o que mais? Ai, esse aqui é a tristeza. Olha só! Nós ficamos tristes quando nós nos machucamos, quando perdemos ou estragamos algum brinquedo. Olha, gente! Que cara feia! É a raiva! Quando não queremos obedecer aos nossos pais, a mamãe, nós ficamos com raiva. Quando nós queremos, ó, ficar assistindo TV ao invés de dormir. Aí, a gente fica com raiva. É outro sentimento que nós temos. Olha, eu tenho um outro sentimento aqui, ó. Ai, é um medo! Nós temos medo do escuro. Nós podemos ter medo também de algum barulho muito alto. E esse sentimento? Ah, é a calma. Nós temos calma quando nós sabemos esperar a vez do outro. Ah, é o amor! Nós nos sentimos amados quando nós somos cuidados ou quando nós cuidamos de alguém. E sabe do que eu lembrei? Eu conheço uma história muito interessante sobre essas emoções que nós temos. Mas antes, vamos cantar uma música? Antes de contar a história? Eu vou contar uma história agora. Eu vou contar uma história agora. Atenção! Que começa bem no meio da palma da minha mão. Bem no meio tenho a linha ligada ao coração. Bem no meio da minha mão. A história que eu vou contar é uma história do monstro das cores. E a autora dessa história é Ana Lenas. Olha só! Na minha caixa... Olha quem está aqui, gente! Esse aqui é o monstro das cores. Hoje ele acordou estranho, confuso, atordido. Não sabe bem o que ele passa. Tadinho, todo enrolado. Nossa! E ele, gente, fez uma bagunça com as suas emoções. Você fez uma bagunça com as suas emoções de novo, monstro das cores? Hum... Elas estão todas emboladas. Desse jeito não funcionam. Mas eu já sei. Eu vou te ajudar. Nós vamos separar essas emoções, cada uma em um potinho. E aí elas vão ficar todas organizadas, tá bom? Nós vamos precisar de cinco potinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho. Agora... Amarelo. A alegria. A alegria, ela é contagiante. Brilha como o sol e pisca como as estrelas. Quando você está alegre, você pula, dança, brinca. E tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. Azul. Tristeza. Ai, a tristeza. Sempre está sentindo falta de alguma coisa. Fica aquele vazio. Ela é suave como o mar e doce como os dias de chuva. Quando você está triste, você se esconde. Não tem vontade de fazer nada. Vermelho. A raiva. Ela queima como o vermelho, vive e é feroz como o fogo. Quando você está com raiva, sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nas outras pessoas. Cinza. O medo. O medo é covarde. Ele esconde. Foge como um ladrão na escuridão. Quando você tem medo, você se sente bem pequenininho. Insignificante. Acha que não vai conseguir fazer o que te pedem. E o verde dá calma. A calma é tranquila como as árvores. Leve como as folhas ao vento. Quando nós estamos calmos, nós respiramos pouco a pouco e profundamente. E você sente uma paz muito grande dentro da gente. Cada emoção tem uma cor diferente. Amarelo dá alegria. O azul dá tristeza. O vermelho dá raiva. O cinza dá medo. E o verde dá calma. Olha só. Agora já estão todas organizadas. Cada uma no seu devido lugar. Cada cor em seu potinho. O monstro já não estava mais tão confuso e bagunçado. Agora ele vai saber encontrar cada uma de suas emoções. Vamos ver como ele está? Olha, gente, como ele está. Ele está cor de rosa. Ai, rosa. Essa cor é uma emoção nova. Ah, mas eu já sei. É o amor. O amor. Ele é tão contagiante como alegria. Ele nos faz querer cuidar das pessoas. Nós ficamos felizes e alegres. E queremos compartilhar com todas a nossa volta. E aqui termina a nossa história. Eu espero que vocês, crianças, também consigam organizar suas emoções. Nossa atividade chegou ao fim. Muito obrigada, crianças e famílias, pela participação. E não se esqueçam, para acessar a plataforma SmetGV, é só apontar o celular, ó, para essa imagem que está aí no cantinho da tela. Tchau! Tchau!